Vereador Caboja, o seu projeto agora sobre a questão das comendas, incrivelmente o senhor mesmo votou contra o seu projeto. Por quê? O intuito nosso era valorizar as comendas, acabando com todas as comendas, e valorizar as pessoas realmente contribuíram por Divinópolis, e reduzir o custo altíssimo que a Câmara tem com essas comendas. Como os vereadores e sua maioria, os 16 vereadores, apresentaram emendas, mantendo outros emendos, por coerência, eu vou ter que comprar as emendas deles e o meu projeto, e minha opinião. E na realidade, então, quantas comendas ficaram valendo? Sete, sete. Sete, né? A sua proposta é a geral? A minha amenda ficaria só três, e mesmo assim, a gente fez quatro, o custo da Câmara vai diminuir também.